Pedro se atrasa para o ultrassom de Gina. Ela apenas mostra as partes que não tem as semanas de gestação e continua enganando Pedro. Esté procura Helena. Ela se recusa a acreditar que Pedro tenha deixado de amar Helena. Ela acha que ele está escondendo algo. Samuel aconselha Pedro a procurar uma outra forma de enfrentar Ernesto e de ele não se casar com Gina. Pedro diz não vê outra saída e não quer que Helena fique sem Nicolas. Nicolas pergunta para Ernesto se ele e Helena estão brigados. Ele não quer que os pais se separem e Ernesto promete para ele que isso não vai acontecer. Rosa encontra os exames de Gina e descobre que o filho é de Agostinho. Ela se recusa a ser cúmplice de Gina e as duas se estranham. E quem fica revoltado com o casamento de Pedro e Gina foi Agostinho. E Pedro se interessa saber o porquê. Agostinho acaba contando que está apaixonado por ela. Babado. E Domingo encoraja Pedro a casar-se. Ele diz que quando o filho nascer, ele vai descobrir que fez a coisa certa. Será? Samuel está a um passo de ajudar Rosa de uma vez por todas a se livrar de Modesto. Samuel está bem próximo de conseguir provar que Modesto é um bandido. Nicolas encontra com Pedro na frente da sua escola. E Pedro aproveita para matar as saudades. E a cara de Helena, a melhor, passada com a cara de pau de Pedro. E Helena põe ele contra a parede e pergunta o que está acontecendo de verdade. E o que o Pedro faz? Beija Helena. Ele se arrepende e diz que se deixou levar pelo momento. O que Helena faz? Tapão na cara dele. E não tem pra onde correr. Dessa vez Pedro realmente casou com Gina. E Gina é tão boazinha que ela mandou uma foto do casamento para quem? Para Helena. A coitada da Helena. A coitada da Helena fica passada.